Música Celebrando seus 61 anos, os convidados não foram a sua festa, até que algo muda completamente, confira! Antes de começar a notícia, se inscreva no nosso canal para ter as notícias mais emocionantes da atualidade na palma da sua mão. Ative o sininho para ver na hora quando um novo vídeo for postado, e deixe seu like para ajudar nosso canal. Então, vamos para a notícia? No nosso aniversário, ficamos felizes, preparamos uma celebração com pessoas queridas, e foi isso que esse idoso fez. Próximo ao seu aniversário, ele preparou uma comemoração em um restaurante com sua família, mas infelizmente as coisas não aconteceram como planejado. Quando o dia chegou, Edu Virges Vila Toro foi até o restaurante para seu aniversário de 61 anos e preparou tudo, pediu pratos, enfeitou as cadeiras, comprou chapéu de festa e um bolo. Edu Virges passou horas esperando e ninguém de sua família apareceu. E então, o idoso se levantou e se sentindo sozinho, começou a falar com os clientes do restaurante. Hoje é meu aniversário de 61 anos e preparei uma festa para essa noite. Comprei um bolo e esperava que meus filhos, netos e minha esposa viessem, mas como vocês podem ver, ninguém apareceu. Ele perguntou se alguém gostaria de se juntar a ele para comemorar seu aniversário. Rapidamente, todos se juntaram ao idoso e comemoraram seu aniversário. Aquele foi um momento muito feliz para Edu Virges, porque aquilo não era a comemoração de seu aniversário, e sim uma experiência social, para ver como as pessoas reagiriam à situação e se seriam solidárias. A experiência serve de exemplo do quanto devemos ser solidário com pessoas que não conhecemos. Além disso, devemos estar sempre próximos de nossas famílias. O que achou dessa história? Conta pra gente nos comentários. Obrigado pelo seu like, sua inscrição e ativação do sininho. Até o próximo vídeo, aqui no Jet of News.